Música Tu viu o que que é de frente a frente agora? Tu vai te dar de frente com um caminhão, rapaz! Ô, Clemão! Vai, 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 vai! Vai tomar GH, vai, ô, magricelo de... Eu vou te arrebentar, dente por dente, se não tiver ninguém pra separar... Faz uma banho, velho! Porra, rapaz! Aqui, ó, é irmão desse aqui, ó! E esse aqui é irmão desse aqui, ó! Ó, 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 cara! Eu posso falar uma coisa agora? Vou brincar o cara que eu introduziu o dia, velho! É a mesma coisa que eu sinto por ti, velho! Eu não queria brigar contigo! Não, Edu, não incentiva isso não! Eu vou te confiar! Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL